Posso aqui definir que esta imagem que aqui está, para esta página, e ao clicar nesta área do estudo de ficheiros, abre-me então o estudo de ficheiros, portanto a área que estávamos a visualizar há pouco, e vou aplicar, por exemplo, a imagem do farol que eu importei. Navego até Formação Online, e faço duplo clique na imagem que pretendo aplicar. Ele coloca-me então aqui o caminho, e ao guardar, se atualizar, tem a imagem do farol na imagem de topo. Esta imagem não tem as dimensões corretas para esta área, e como tal, está a desformatar a página. Vou neste momento remover e colocar nada selecionado. Eu tenho nada selecionado, mas eu continuo a ter, ou seja, uma imagem no meu website. O que significa que, se eu não tiver nada aplicado, a página vai aplicar as definições da hierarquia superior. Ou seja, as definições que eu aplico a uma página, vão-se reproduzir para as suas subpáginas. Desde que estas subpáginas não tenham as suas próprias definições. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.